O Tim e o John vão prender o novo aerofólio da Lamborghini e terminamos. Não queria ver esse carro indo embora, mas o Marcos quer ele de volta. Para devolver essa Lamborghini 2016 para o Marcos, eu pedi para ele me encontrar em um aeroporto local. E aí, Bill? Olá, cara. Eu escolhi esse lugar porque ele tem pistas bem abertas para o Marcos poder acelerar. Estou pronto, cara. Eu estou pronto. Eu acho que você vai ficar bem impressionado. Ah, cara. Olha só esse carro. Uau. Ficou demais. Olha só essa frente. Nossa, saca só isso. Está de brincadeira, né, cara? Você está brincando comigo, né, cara? Esse carro está quase no chão. Olha isso. Deu. Mandou muito bem, cara. Parabéns. Caramba. Nossa. O que é isso, cara? Está muito diferente? Olha, vocês mandaram muito bem. Parabéns. Caramba, olha isso. Está baixo o bastante para você? Eu não esperava ela tão baixa, mas ficou demais. Olha só essas rodas. Mandaram muito bem com essas rodas. Muito legal, hein? Está vendo a altura, cara? A gente tinha que rebaixá-la um pouco mais. Como você disse, tinha muito espaço entre o paralelo. Vou te falar uma coisa, é só levar a NexTense, que vocês estão cheios. Tem outra coisa. Lembra na traseira, quando você olhava pelo vidro que tem aqui atrás? Tudo que dava para ver era uma mola marrana. Verdade, verdade, verdade. A gente colocou uma diferente e o Bill não deixou colocar preta. Daí a gente clicou para combinar com o carro e dar um toque diferente. Isso vai te destacar de todas as outras. Nossa, era exatamente isso que eu queria. Sabe, o Bill, ele fez exatamente o que eu queria nesse carro. Sério, ficou perfeito. Olha, o carro ficou muito legal por fora, mas como será que ela está andando? Quero ver. Isso a gente vai ver. Valeu a pena a espera? Pode crer. A suspensão ficou ótima, cara. Ela até parece até melhor do que era antes. Pode crer. Eu estava meio preocupado. Sempre que alguém fala, eu vou mexer na suspensão da sua Lamborghini. Caramba, você pensa... Como é que é? Existe uma crença por aí de que rebaixar um carro, ainda mais um esportivo, prejudica a performance. E eu adoro provar que isso é besteira. O que você achou? Era isso que você queria? Ficou muito louco, cara. E aí E aí E aí E aí